Música Mais uma vez com vocês, o programa Vitrine Design Gallery E hoje eu quero mostrar pra vocês a linha Oster Aliás, linha Oster é uma marca americana com mais de 90 anos Uma das melhores marcas do mundo de eletroportáteis Você vai encontrar na Design Gallery uma variedade muito grande Aliás, a maior variedade da Baixada Santista O menor preço e o maior parcelamento também Você vai ver cada coisa bacana Eu quero começar até com um liquidificador Eu sempre mostro pra vocês o liquidificador Classic da Oster Aquele modelo clássico realmente Extrema qualidade Aqui você vai ter, primeiro, 600 watts de potência Extrema durabilidade, extrema força Isso é importante no liquidificador Sistema All Metal Drive, ou seja, metal com metal Isso é uma diferença muito grande Um dos liquidificadores é plástico e metal Isso é plástico com plástico, que é pior ainda A durabilidade é mínima normalmente É pra durar muitas e muitas décadas É fora de série O copo é de vidro borosilicato Isso é importantíssimo, porque aguenta choque térmico É muito mais higiênico Não risca, não passa cheiro Não passa gosto É fantástico e o menor preço você vai encontrar aqui na Design Embora parcelamento também 10 parcelas de R$ 39,90 O liquidificador Oster Classic O que é novo é que você vai encontrar todos os outros modelos de liquidificadores da Oster Eu sou exagerado, vocês sabem disso Você vai encontrar todos, todos São muitos outros modelos de liquidificadores da Oster É um modelo mais bacana que o outro E, principalmente, o que eu queria mostrar pra vocês Bom, todos eles, tá esse mesmo preço Esses outros modelos que eu mostrei pra vocês 10 parcelas de R$ 39,90 Você escolhe os mais clássicos, os mais contemporâneos Mas, eu quero mostrar pra vocês O Delighter É o mais moderno da Oster Mas mantém aquelas cartas de resistência Mas olha que bacana Cada coisa legal que esse liquidificador faz Primeiro também, são 600 watts de potência Também sistema All Metal Drive Sistema de metal com metal Isso é fundamental Mas olha que bacana A jarra é a maior jarra do mercado 1.75 litros também Em vidro boro-silicato Um diferencial em relação aos outros É que ele tem o sistema As lâminas foram desenvolvidas com o sistema Ice Crushing É um metal especial que eles fizeram Uma curvatura especial que eles fizeram Que é fora de série As lâminas cortam que é incrível Pode colocar gelo Todos os outros podem colocar gelo Mas esse é ainda mais potente Na relação das lâminas O motor também tem 600 watts E o diferencial O copo, ele é arredondado Pra você colocar na porta da geladeira Vira uma jarra Você pode levar a mesa Pode levar a porta da geladeira Tem esse sistema também de dosagem Que é muito bacana É fora de série Esse é o mais moderno Sistema touch Programável Faz um monte de coisa bacana E o que é legal Também 10 parcelas de R$ 39 R$ 29,90 Você vai encontrar as batedeiras da Oster Também São vários modelos Você vai encontrar Sempre o menor preço A maior variedade Os fornos da Oster Também você vai encontrar Com o menor preço Esse aqui Ele tem um timer Até 30 minutos Inclusive Que você pode programar Com toda facilidade Ele realmente São incríveis Extrema qualidade E você vai encontrar Também com o menor preço Aqui na Design 10 parcelas de R$ 29,90 Aqui o mini processador S É fora de série Realmente assim É o melhor que há no mercado Duas velocidades Não se encontra com uma velocidade só 125 watts de potência É sensacional 10 parcelas de R$ 16,90 O mini processador Oster Também você vai encontrar Aqui também eu gosto muito dessa linha Por que? É aquela sanduicheira Sanduicheira Com aquela trava Inclusive Você pode travar Deixar ela em pé Inclusive Tem sistema para você guardar o fio É prática de usar Da Oster Com toda a qualidade da Oster Mas o que é bacana Você pode trocar as chapas Você vai falar Posso fazer o Waffle? Pode fazer o Waffle Mas muita gente está fazendo a tapioca A crepioca na realidade Fica muito gostoso E muito prático de você usar Você pode utilizar Trocando as chapas também Tanto o Waffle Quanto a crepioca Você pode utilizar com toda facilidade Dez parcelas De R$ 19,90 A torradeira A sanduicheira Da Oster O grill da Oster Pode usar de várias formas Aliás Essa forma De Waffle Você pode usar para carnes também Tem vários formatos Você pode utilizar diferentes É bem bacana Aqui O aparelho de fundir Você vai ter Um aparelho de fundir Da Oster Você mantém a temperatura Fácil de lavar É só tirar Desencaixar o plug Você vai ter uma Você vai lavar a panela Normalmente Com toda facilidade E o que é bacana Você regula facilmente A temperatura Pode deixar na mesa Com toda a qualidade É muito prático Vem todos os garfinhos Você vai ter o fundir Da Oster Elétrico Que é muito bacana Com regulagem perfeita Dez parcelas De R$ 29,90 E aqui também Você vai encontrar As linhas Das cafeteiras Das cafeteiras Da Oster Um diferencial Que você vai encontrar Nela também Além de ela ser programável Ter o timer Tem uma série de atributos O filtro é permanente Você pode lavar o filtro facilmente Não precisa trocar o filtro Por outro Comprar outro filtro Ele mantém o mesmo filtro Muito prática E ela mantém A temperatura do café Por até duas horas Tem um sistema de aquecimento Da jarra Que é muito bacana Extrema qualidade Você vai encontrar Aqui na Design 10 parcelas De R$ 49,90 Desculpa 10 parcelas De R$ 29,90 Até eu levo susto Uma cafeteira dessa Da Oster Marca americana Desde 1924 Para 10 parcelas De R$ 29,90 É uma loucura O que está muito na moda O que o pessoal está adorando São as linhas em cobre E você vai encontrar Toda uma linha Com os tons de cobre Na moda Você pode lutar Aqui as joias Bijuterias Tem muita coisa bacana Com os tons de cobre A moda está muito forte Nessa linha Você vai encontrar Os talheres Aqui Belo Inox Marca de Portugal Tem um faqueiro Completíssimo Da Belo Inox São vários faqueiros Por sinal Inclusive esse com cabo Em cobre Que é muito elegante Muito bonito Diferenciado Você não encontra no mercado Nada nem parecido Os anéis de guardanapo Também com esse tom de cobre Muito elegante São vários modelos de anéis Com o tom de cobre Aliás Guardanapos de tecido Tanto os anéis Quanto os guardanapos de tecido Você vai encontrar Aquelas linhas Mais sofisticadas Se quiser Até linho Você vai encontrar Com ponto ajuro São vários modelos de guardanapo Você vai encontrar aqui na Design Gallery Que mudam qualquer mesa Pode ter certeza Dá muito mais elegância A qualquer mesa E o que é bacana Os anéis de guardanapo Vem individuais Você compra quantos você quiser Vem na caixinha individual R$ 9,90 E o suplá E o suplá também Suplá também Nesse tom de bronze Muito elegante Você vai encontrar aqui na Design Gallery O suplá R$ 19,90 É fora de série Ah, e os pratos aqui Esses pratos são da Schmidt Extrema qualidade Você pode comprar tanto Aparelho de jantar São perfeitos Sabe que Schmidt Marca brasileira Mas com mais de 70 anos A maior fábrica Da América Latina É em porcelana Então você vai ter realmente De extrema qualidade Respeitada no mundo inteiro Pela qualidade Pela sofisticação Pela perfeição Você vai ter os aparelhos de jantar Da Schmidt Aqui na Design Gallery Tanto os aparelhos Quanto os pratos avulsos Os pratos avulsos Inclusive o tamanho 27 centímetros Os tamanhos aproximados Desse tamanho A partir de R$ 19,90 No pratos avulsos O menor preço A maior parceria Design Gallery Você vai encontrar Nessas linhas também Da Schmidt Uma outra linha que chegou Que acaba muito rápido Sempre É o lugar americano Macromê Aquele brilhante Mas muito fácil de limpar Muito elegante também Eu tenho tanto no prata Quanto no dourado Macromê Que é muito bacana A R$ 9,90 A maior variedade E o menor preço Sempre claro Nas linhas de cristal Da Boêmia Você vai ter uma infinidade De modelos Toda semana Praticamente Tem um modelo novo Que chega aqui na loja E você vai ter as linhas Em cristal de titânio De extrema resistência Eu gosto muito dessa linha Porque são até 28 vezes Mais resistente Que o cristal Como fininha Realmente Aquela qualidade Da Boêmia Que todo mundo conhece Quase 400 anos Que é a marca Mais respeitada Inclusive na República Tcheca Fabricado Antes o país Chamava-se Boêmia Para você ter uma ideia Da tradição Que tem essas linhas Todas de cristal Da Boêmia Realmente a mais cristal Do mundo É Boêmia Você vai encontrar os copos Voltando ao cristal de titânio Só uma coisa R$ 99,90 O conjunto Com seis taças Em cristal de titânio Inclusive Na linha Gastro Que é fora de série Nessa linha Collection Gastro Inclusive nessa linha Antique Que é mais clássica Também Você vai encontrar Todos os tamanhos Todos os modelos Desde conjuntos Com duas taças Você vai encontrar Aqui na loja Olha que bacana Cristal da Boêmia Na linha Royal Cristal A partir de R$ 39,90 O conjunto Com as duas taças Em cristal da Boêmia Um presente bacana Diferente Que é uma lembrança Vai visitar a casa De um amigo Uma lembrança Muito Mas muito elegante Os copos também Linha Barline Você vai encontrar De cristal da Boêmia Toda uma linha Vários modelos Para uísque Para suco Para água São vários tamanhos Com o menor preço também Só para depois mostrar Para vocês Outras linhas Você vai encontrar também As linhas de xícaras Aqui não é da Quintal da Boêmia Aqui é vidro Mas é uma xícara Muito bacana Ela tem aquela alça Que facilita muito Segurar O pires Ele é mais alto Então ele segura Muito mais Realmente Extrema qualidade Você vai encontrar As xícaras E os pires Aqui na Design As 12 peças 6 xícaras E 6 pires R$ 49,90 O conjunto Com as 12 peças Se quiser com a bandeja Temos a opção Também com a bandeja Em aço inox Brinox R$ 99,90 Mas eu estava aguardando Para mostrar para vocês Toda vez é uma loucura Nós conseguimos mais Eu sei que está até Terminando o verão Terminou o verão Na realidade Estamos no outono Mas todo mundo gosta Tomar cerveja O ano inteiro Eu sei disso E conseguimos mais As taças de cristal Da Boêmia Para a cerveja Naquele tamanho Perfeito 380 ml E é fora de sério As 6 taças de cristal Da Boêmia Para a cerveja A R$ 99,90 E é de 380 ml É considerado o tamanho Perfeito realmente Para tomar cerveja Muda Até o sabor da cerveja Muda com toda certeza E os copos Nós temos uma variedade Muito grande Dos melhores copos A linha Verona Por exemplo Você vai ter um copo Muito gostoso Muito agradável Segurar O tamanho perfeito Esses copos O tamanho deles 340 ml Em média deles Todos eles Que estou mostrando Para vocês A média é essa De tamanho Então um tamanho perfeito Um preço inacreditável A embalagem City Nova De extrema qualidade A embalagem Para presente Também vem nessas linhas Conjunto com 6 copos 20 O preço normal É R$ 49,90 Já é um preço muito bom R$ 29,90 O conjunto com 6 copos Você vai encontrar Também a tulipra A tulipa para cerveja Também você vai encontrar O mesmo preço R$ 29,90 Você vai encontrar A linha Lior Também Dos copos Copos baixos Copos altos Vários tamanhos Vários modelos Você vai encontrar A R$ 29,90 O conjunto com 6 copos E por último Nessa parte dos copos Aqui Aquela linha Que é empilhável Que chega dessa linha Acaba muito rápido Porque ele ocupa Muito menos espaço É prático de usar Você pode colocar Um em cima do outro Eu sei que a gente quer fazer Com os copos em casa E às vezes acaba Encaixando no outro Você não consegue Nem tirar mais É realmente Fora de série Porque tem essa possibilidade De você encaixar Um copo dentro do outro Para você secar O copo é prático Para você guardar O copo é prático Um copo caldeireta Com esse sistema De empilhar É fora de série E aqui é o conjunto Todo com 6 copos Também R$ 29,90 Também na caixa de presente Essa peça é um grande sucesso Uma mistura de faca Tesoura E tábua de corte Você pode cortar direto Na panela É muito prático Uma lâmina Extremamente afiada Isso é importante Realmente A afiação dessa lâmina É incrível O corte dela Para ele cortar reto E a tábua Tem um acabamento perfeito Realmente Você vai ter muito mais facilidade A vantagem também Você não tem que usar Outra tábua Para você cortar Você corta direto na panela Você corta alimentos Até mais duros Com toda facilidade Muito prático Diferente O pessoal tá adorando Tem a mola Que facilita pra você Às vezes a dificuldade Da faca Você tem que subir Descer a faca toda Não Aqui tem a mola Basta você soltar Você já vai cortar Com toda facilidade R$ 39,90 Aquela mistura de faca Tesoura E tábua Que você vai encontrar Aqui na Designela Que é um grande sucesso Também você vai encontrar As paletas mexicanas As formas Para fazer as paletas mexicanas Um grande sucesso Toda vez que chega Uma loucura Um presente bacana Também Diferente E você faz com toda facilidade E valoriza A garotada valoriza Fazer o sorvete Ao invés de comprar Só o sorvete Aprende a fazer o sorvete Valoriza muito mais Até as coisas da casa Realmente Isso é importante E você faz com toda facilidade Coloca o suco De sua preferência Tem a forminha interna Forminha externa Deixa 3 horas no congelador Com a forminha interna Retira a forminha E você coloca o leite condensado Coloca mais 3 horas No congelador Com um pouco mais de suco E você vai ter pronta A sua paleta mexicana O jogo com as 4 formas Mais a base O melhor preço do Brasil R$ 9,90 É uma loucura Aproveite essa linha Também, claro O pessoal prefere fazer em casa Claro, com toda a qualidade Com a carne da sua escolha Você pode fazer o hambúrguer Na sua casa Recheado, inclusive Tem a opção do recheado Se você quiser Pode ser recheado Ou não recheado Mas o recheado é fantástico Você faz com toda a facilidade Na sua casa Com a sua qualidade E o que é legal Você vai ter o melhor hambúrguer A R$ 9,90 A forma de hambúrguer Para você fazer em casa Com toda a qualidade E também o kit caipirinha O kit caipirinha é um grande sucesso Toda vez que chega É uma loucura O que é bacana? Vem a base Vem a tábua Vem o socador O copo é bacana Que ele tem a receita Da caipirinha Você pode escolher Eu quero a caipirinha de limão De kiwi De morango De abacaxi Você escolhe o tipo Da receita do copo Você vai levar E a faca da tramontina Vem o jogo todo Conjunto completo R$ 29,90 Nós vamos fazer um pequeno intervalo É bem rápido mesmo Já há muito mais novidades Aqui na Design Gallery Música 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 Música